Olá pessoal, aqui é o Renato Bichida. É com imenso prazer, estou aqui no palco do show de hoje do Deep Purple, em frente à bateria do Ian Pace. É uma emoção indescritível para mim, que eu acompanho desde a minha juventude. Transcrição e Legendas Pedro Negri Um detalhe que me chamou muita atenção nessa bateria, porque a Pro tem um modelo Masterworks que é 100% customizado e as pessoas às vezes exageram ou se criam verdades que não são necessariamente necessárias. Por exemplo, é uma Masterworks com Super Hoop, que na minha opinião é o melhor aro da Pro. As canoas são CL100, são as canoas famosas na linha Masters. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes coisas mais simples são as coisas que você precisa e pode ser a melhor solução. Por exemplo, se eu fosse encomendar uma Masterworks, seria como essa. Não precisa de... As pessoas pensam que o Diecast é o melhor aro que existe. Não. Ele tem uma série de características sonoras, específicas para dependentes do que você quer, mas o Super Hoop é um aro tão bom quanto. Inclusive, para mim, o meu preferido. E mais um detalhe que eu estava esperando o Mário filmar. Sem sistema de suspensão. Em uma bateria Masterworks. Entenderam? Pleno. Os músicos que gostam do que eles usavam nos anos 80, eles gostam do tradicional. Ele não quer saber de canoinha bonitinha, ele quer o que funciona e o que é bonito. E eu concordo. Funciona desde os anos 80, né? É casco fino, tom furado, super hoop e o canoa da Masters. Então não precisa mais do que isso. Você quer saber a minha opinião sobre o kit do Ian Pace, do Deep Purple? É a bateria mais linda que eu já vi. Ponto. Obrigado. Essa não é apenas uma caixa Ampace, né, Rafa? Essa é a caixa. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Oi, pessoal. Simples assim. Simples assim. Dram techs do Ian Pace. E hoje estamos no São Paulo, Brasil. Estamos muito animando a fazer este programa. Quero mostrar as vocês o kit do Pace. Como vocês já sabem. Porque ele é tão famoso. Let's start from the 10 inch toms, 12, 13, you know, this typical configuration from here. And then 16, floor tom, 18, 14 and 15, rack tom. And this, big, is 14 by 26 inch. I really love this. It's an amazing kick. And this, this is a signature, 14 inch snare drum. It's a signature Ian bass, steel. Yeah, that's it. Oh, yeah. Also, we have the red line, double bass pedal. Amazing, really smooth. I really like it. Same red line for the Hi-Hat with a quick release clutch. And then this main, the configuration of Ian. Oh, and cowboy. Yeah. Oh, it's a master series. So, old maple shell. And the sound is really like a vintage sound. Yeah. Jimmy, can you tell something about the Ian bass snare drum tuning? Yeah, sure, for sure. What Ian really likes, there's a mouthful inside. So, he really likes to have the mouthful as tight as possible. And so, the sound is really, what you hear now is, yeah, it's a processor. So, it's like the big reverb. But then it's really, really, what can I say, because if I, listen, I want to show you the difference. If I tie it up as much as possible, if I tie it up as much as possible, the muffle inside, it stops the, yeah, the muffle is really tight, so stop the drummers. So, the sound is more, exactly, so it's really controlled, it's kind of like rock, funk, and then, I don't know if you can hear from the phone audio, but. That's a lot of body, high attack, it's really rock sound, so, yeah. Red sound. Yeah. And what about the general tuning for you? Oh, the general tuning is, for the toms, it's like, I would say, like, jazzy, jazz style, really high tuning. And for the kick and the snare is more, more rock oriented, so the kick is really punchy, good attack, we told before about the snare, so that's what, yeah, the combination from jazz and rock, and I think it fit perfectly with the deep purple music, so that's what Ian likes. Yeah, 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 yeah. He was on the couch, so, yeah. I know if you were, ah, good imagine. Donilski. Muito gentil. Pessoal, é pra fechar a noite, final do nosso vlog, Mr. Ian Pace, dando autógrafo pra galera da grade de madrugada. E aí, esse é o final do nosso vlog, pra vocês entenderem quem é a Ian Pace. Fechou? Valeu gente por assistir, logo logo tem mais vlog por aí. E aí 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 E aí